Esperei a vida toda por esse momento. Conhecer a voz que me conquistou. Será que o amor é cego? Olá! Tá chegando a grande hora de começar o experimento. As cabines já estão abertas. Cada pessoa vai conhecer vários pretendentes dentro das cabines. Já tem alguém aí do outro lado. O quê? Agora o problema é o seguinte, gente. Eles não vão se ver pessoalmente. Eu não vou ficar olhando por nada. Oi, tudo bom? Tudo bem, como é seu nome? Você pensa em ter filho? Quero ter uns três, quatro filhos. Parece que a gente já se conhece milênios. Eu cheguei aqui com a ideia que eu ia curtir, que isso não vai acontecer comigo, sabe? Você tava onde, hein? Que eu demorei tanto assim pra te achar. E com certeza eu vou casar com essa mulher. Tá no joelho e na tua frente, cara. Você aceita se casar comigo? E o mundo que segure. Porque essa união... Queridos, vai ser bombástica. Meu Deus! Isso é maravilhoso! E aqui na Lua de Mel, os casais terão que elevar o nível deste relacionamento. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Vivendo um sonho. Eu só tenho medo de acordar. E a famosa química ou a falta dela? Pode botar tudo a perder? Amor é uma palavra que quando não vem acompanhada de atitudes, se torna um verdadeiro nada. Além de eu fazer, eu falo pra você de Abila Agostin, você tem mania de reclamar. E aí ele me falou uma coisa que me doeu demais. Verdades às vezes doem. Eu amei infinitamente o homem das cabines. E depois se você quer acabar, não vai mudar não. Tô me sentindo muito acuado. E se não der certo? Finalmente chegou o grande dia. Receber esse moço. Agora é a hora da verdade. Como se eu deixei de um esposo? A pergunta que fica é Amor às cegas dá casamento?